Simbam! 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 E tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado a que as alves aqui, bota a pressão Quero te ver peladinho em cima do meu colchão Não há mais de manhã que pode ser prazer Hoje eu quero em você, eu só quis fazer Não tem jeito que eu me amar Se quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de babu, babo Se quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de babu, babo Se quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de babu, babo Já, homem, meu Vai Tem que respeitar, bebê Chico Chão, homem, meu Sim, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando a cabeça E admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Olha que esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem volta aqui pro teu nego E vem volta aqui pro teu nego E a cidade inteira E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh, 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 oh Olha que esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem volta aqui pro teu Deus Olha que esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem volta aqui pro teu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas E a cidade inteira Sabe que tu quer outra pra minha cama Então pra que tu se engana E a cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas E a cidade inteira Sabe que tu quer outra pra minha cama Então pra que tu se engana? Em nome de Ayrton, divulgações, exames ao vivo Pra tocar no seu paredão No começo foi assim, terminou determinado, cada um pro seu lado Não precisa ligar mais, só que fui eu que terminou e que fui largado Não espera, eu segui a minha vida, até lá começar a seguir a dela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto, outra boca dava e eu morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mandou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida e na sua liberdade Meu visório vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta No início foi assim, terminou determinado, cada um pro seu lado Não precisa ligar mais, só que fui eu que terminou e que fui largado Não espera, eu segui a minha vida, até lá começar a seguir a dela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto, outra boca dava e eu morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mandou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida e na sua liberdade Meu visório vai ter que me aceitar de volta 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 Seis horas da manhã, eu bebendo virado Com o som ligado, pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do braço, batendo sem compaixão E o som desse friseiro, pisando meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci quem deveria esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Papada de saudade que maltrada e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Papada de saudade que maltrada e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Eu volto a beber Seis horas da manhã, eu bebendo virado Com o som ligado, pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do braço, batendo sem compaixão E o som desse friseiro, pisando meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci quem deveria esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Papada de saudade que maltrada e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Papada de saudade que maltrada e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Papada de saudade que maltrada e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Papada de saudade que maltrada e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Eu volto a beber Simbão! Vai! Avisa que eu cheguei! Em nome de Ayrton, divulgações, Zizabes ao vivo Vem! É hoje que ele paga todo mal que ele te fez É hoje que ele paga todo um mal que ele te fez Cabelo ok, sombrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo um mal que ele te fez Cabelo ok, sombrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trompar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Olha aqui, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sombra ser ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sombra ser ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma nega dessa nunca mais Olha aqui, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Atualizei de novo, vem ver Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo esperar Coração vai cicatizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Sem mim Mas eu só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim A nossa bebê Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo esperar Coração vai cicatizar E uma hora eu sei que vou te esquecer E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o quê? Mas eu só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim 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 Simbora menino Repertório novo Os alvos ao vivo Aí estão divulgações E tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero Não tá disponível Se eu abrir minha agenda Pra tu ver Eu tenho um boy de AZ Eu gosto até Esse cara Mas tá brincando comigo Desse rebalho gostoso Quem tá perdendo é você Oi, oi Eu te liguei Deve estar ocupadinho Mas tudo bem Tô com outro contatinho Eu te liguei Deve estar ocupadinho Mas tudo bem Tô com outro contatinho Vai E quem mandou você brincar Eu fui sentar em outro lugar E senta, senta, senta Mas quem mandou você brincar Eu fui sentar em outro lugar Balança, bebê Tá no parê do 90G Paredando o guardo Já é sucesso Os alvos Vem ver Olha que tá pensando Que eu sou o quê? E sempre que eu quero Não tá disponível E se eu abrir minha agenda Pra doer Eu tenho um boy de AZ Eu gosto até Esse cara Mas tá brincando comigo Desse rebalho gostoso Quem tá perdendo é você Oi, oi Eu te liguei Deve estar ocupadinho Já Mas tudo bem Tô com outro contatinho Eu te liguei Deve estar ocupadinho Mas tudo bem Tô com outro contatinho Vai, vai E quem mandou você brincar Eu fui sentar em outro lugar Senta, senta, senta Mas quem mandou você brincar Eu fui sentar em outro lugar Vai Mas quem mandou você brincar Eu fui sentar em outro lugar Vai, vai Mas quem mandou você brincar Eu fui sentar em outro lugar Sucesso Balança, bebê E vem que vem Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavras ao vento Sem sentimento Pra me machucar Eu vou valendo Se eu cuspo no chão Você tá de volta Antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho De desarrumar Evita a saudade Que você vai passar Nem vá Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho De desarrumar Evita a saudade Que você vai passar E nem vá Nem vá Simbora Simbora Balança, menino Eu não aprendi a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva E você arrumou a mala E você arrumou a mala Só pra teu trabalho De desarrumar Evita a saudade Que você vai passar E nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho De desarrumar Evita a saudade Que você vai passar E nem vá Nem vá Alança, menino Sucesso E salves Ei, brother Você vai e enrola ela Até quando? Tem sorte Que ela não viu Que só ela tá amando Eu só te falo Que tem gente aí sozinha Que daria tudo Pra ter isso tudo E você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Vem, vem Olha, libera ela Você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço No amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Olha, você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço No amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Aí, então, divulgações Chama, menino Ei, brother Você vai enrolar ela Até quando? E tem sorte Libera a vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Olha, libera ela Você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Libera, bebê Avisa que eu cheguei, menino Três aulas ao vivo Aí, então, divulgações Eu era peivói na cidade Curtia balada, piscina E tomava xandom Andava de carro importado Era roupa de marca Perfume do bom Então conheci vaquejada Comprei um cavalo Virei vaqueirão Agora elas falam comigo Querendo empinar A rabetra no meu Eu era peivói na cidade Curtia balada, piscina E tomava xandom Andava de carro importado Roupa de marca Perfume do bom Então conheci vaquejada Comprei um cavalo Virei vaqueirão Agora elas falam comigo Querendo empinar A rabetra no meu Elazão Calma, novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ele encosta A rabetra Calma, novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ele encosta A rabetra Eu disse Calma, novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ele encosta A rabetra E calma, novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ele encosta A rabetra no chão Eu era pregoa da cidade, curti a balada, piscina e tomava xandom Andava de carro importado, roupa de marca, perfume do bom Então eu conheci vaquejado, comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora elas falam comigo querendo empinar, rabetando meu Eu era pregoa da cidade, curti a balada, piscina e tomava xandom Andava de carro importado, roupa de marca, perfume do bom Então eu conheci vaquejado, comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora elas falam comigo querendo empinar, rabetando meu alazão Calma novinha, tenha calma que o vaqueiro gosta Quando ele gosta, rabetar Calma novinha, tenha calma que o vaqueiro gosta Quando ele gosta, rabetar Eu disse calma novinha, tenha calma que o vaqueiro gosta Quando ele gosta, rabetar Calma novinha, tenha calma que o vaqueiro gosta Quando ele gosta, rabetar no chão Segura Vai Tá no paredão da BTG, no paredão do Guarujá é sucesso Vai Tá no paredão da BTG, no paredão da BTG, no paredão da BTG, no paredão da BTG, no paredão do Guarujá é sucesso Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faz esse favor Investe em mim Investe em mim Investe em mim, afosta tudo em mim Que prometo te fazer feliz Vermete nos meus amigos Investe em mim, afosta tudo em mim Que promete te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Simban Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faz esse favor Investe em mim, afosta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, afosta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem, me dá uma chance pra mim Investe em mim, afosta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, afosta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Chama no pincel Agradecendo a parceria, Ayrton, divulgações Obrigado, Evinha, bora, Ricardinho Se exaus, bebê Atualize Agradecendo a parceria, Ayrton, divulgações Com licença em mim, que eu prometo te fazer feliz Se inscreva no canal Se inscreva no canal